O que é o Simão? Bom dia, o Begade! Presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama, porque a gente já começa com o pensamento do dia. Antes de entrar em 2021, eu quero ver o trailer. Se der muito medo, eu não vou. Se der medo, eu fico aqui. Apocalipse zumbi? A gente vai ter saudade da pandemia? Apocalipse zumbi parte 2? Saudade do corona, exatamente. O trailer, eles deviam passar num telão em Copacabana. Todo mundo gritando, ai não! Vocês lembram que a gente falava do Temer aqui na coluna do Simão, né? É, que saudade, né? Saudade do Sarney. Se a gente soubesse, a gente teria aproveitado melhor aquele 2017, né? Exatamente. Mas temos... Agora existe uma possibilidade, também de 2001, se recusar a entrar. 2021, é, também. Aí a gente pula pra 2022, e eu vou dar aqui um spoiler. Opa! Boimba, Boimba, Boimba. Break News. 2022. A pandemia não vai acabar, o Bolsonaro vai ser reeleito, e a Argentina vai ser campeã do mundo. Puxa, que legal, hein? A trilha do Brasil. Pula também, é. Vai pra 2023, então. Vamos tentando, vai. Vamos passar mais esse? Vamos. O Simão, agora, em 2020, tá muito disputada a eleição, né? Sim. É muita gente boa. A medonha tá todo vapor. O que vai? Eu tenho aqui, o Begalha, a sonora da candidata vereadora, por Balneário Camboriú, que é Anair Bocuda. Anair Bocuda. Vocês já pensaram besteira, né? Eu não. O tempo de TV, o tempo de TV é muito curto dela, entendeu? Tipo assim, meu nome é Neia, entendeu? Aí eu tenho a gravação dela, que vazou a gravação dela, aí dá uma pausa e ela se revolta. Ah, entendeu? Eu tenho aquele tempinho. Ela tem que aproveitar o tempo. Sim. Vamos ouvir a gravação. Tem uma pausa e ela se revolta. Vai, Anair. Meu nome é Anair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda. Meu número é 51-222. Só isso? Porra. E ela sai andando. Vai. Não, eu for de novo, gente. Peraí. Peraí, peraí. Meu nome é Anair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda. Meu número é 51-222. Só isso? Só. Porra do c... Ah, eu porque ela chama a Anair Bocuda. Perde a linha. Entendi porque ela é Anair Bocuda. O Enércio, ele se esforçava tanto para colocar o máximo de conteúdo possível naqueles 15 segundos. Não está fácil para ninguém, só para a Anair Bocuda. É. A Anair Bocuda... A Anair Bocuda está dispensando. Ah, eu vou... Eu vou transferir meu título para Balneário Camboriú. É. Já tem. É, já tem meu voto. O Simão, e tem piada pronta para hoje? Eu acabei de ouvir aí, né? Ah. Na rádio que Bolsonaro disse que não vai aceitar vacina chinesa. Não vai aprovar. É. 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 É, só... No caso dele, a vacina antirrábica. Essa também passou longe, né, Simão? Que está mais na moda. Ele não aceitou a vacina antirrábica. Deu isso. Deu isso aí. Agora você está... É a vacina antiema também. Que tem que tomar... Isso aí está com cara de carluxo, gente. É carluxo. Essa caixa alta. Isso aí não me engana, não. É carluxo. Ô, Simão, tem mais candidato? Sim. Oba. Temos aqui os candidatos do dia. Amo Barra Sol. Direto do Rio de Janeiro, candidato ao vereador. Ele está separando o Santinho. Ele está separando o Santinho, né, presidente? Pegando no meio dos papéis aí o Santinho do candidato. Não, é tanto o Santinho. É, então. Deu para perceber. Mas eu já vi aqui, direto do Rio de Janeiro, perdão, advogado de Deus. Hã? Mas precisa. Porque o outro já está aí, né, no mercado. Deve ser o advogado do Galvão Bueno. Do Milton Neves. Do Lula. Do Milton Neves. Do Lula. Quem mais acha Deus? Argentinos todos, né? Todos, argentinos. Haja cliente. Deve ser o advogado geral da União da Argentina. Porque o Milton Neves acha que é Deus, o argentino tem certeza. Direto de Caieiras, São Paulo. Elaine Chique Bonita. Olha! É, voto pela alta estima. Exatamente. Aliás, pela alta estima. Já gostei. Tem mais? E o, por último, direto de dobrada, São Paulo, o candidato ao vereador, merda. A gente já sabe que vai dar mesmo. Não. Já corta caminho. E merda por merda, vota em merda. É a cara dele. É a cara dele. É a cara dele, é a coisa mais fofa. É difícil, né? Porque tem o rola bosta, tem o cagado, agora tem o merda. Não, é uma coligação difícil. Com a coligação difícil. Com a coligação. Hasta amanhã, presidente. Bocuda, vota aí. Hasta amanhã, minha gente. Olha, Nair. Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda. Meu número é 51-222. Só isso? Só? Porra do car... Oi!